Esse mocassim com o solado Flatform é da marca da Seconello. Ele tem, então no detalhe da Flatform dele, a mistura de três tons de bege. Ficou uma graça, ficou uma combinação perfeita a mistura desse couro dourado com esse tom do Flatform. Ele é todo ele confeccionado, então, em couro, com corte a laser, todo ele vazado. Isso deixa o couro ainda mais macio e flexível no pé. Ele tem a palmilha dele toda ele, toda ela extremamente macia, tá? E o detalhe de amarrar, né, que deixa ele mais fácil de se adaptar ao pé. Ele calça super fácil. Depois você amarra, né, firma ele bem no pé. Ele fica bem firme no pé, o seu pé não fica saindo de dentro, muito pelo contrário. E aqui na parte da frente ele tem uma proteção de couro, você pode ver que ele não é vazado, pra não pegar nada no seu pé, assim, pra buscar bastante conforto pro calçado. Ele é uma peça, assim, leve pra caminhar, ele faz a volta do pé, ele não é aquele sapato que você caminha, que o Flatform te atrapalha pra caminhar muito pelo contrário. O solado dele faz, ó, a volta do pé e ele é uma peça super macia e você combina com tudo, né? E aí E aí O solado dele faz, ó, a volta do pé e ele é uma peça super macia e você combina com tudo, né? O solado dele faz, ó, a volta do pé e ele é uma peça super macia e você combina com tudo, né? E aí E aí E aí